Luciano aí, ó Luciano indo pra rodoviária aí, ó Vem lá 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 Mandar a Luciano pra Bahia Pra ver a mãe dela Tá vendo? É isso aí Vai dar tudo certo Luciana Vem lá No dia que é Bahia Vai pro Diego E aí Vem lá e aí Olha, aquilo vai sair na... Ai, o que é aquilo? Vai sair na formagem? Vai! A retirante ruralista tá chegando Aí, minha filha A armada da avó aí, ó Um bocado Nossa, mas ele vai botar isso tudo aonde? Guarda tudo E aí, meu filho? Tô indo Está prontíssimo, meu bem Agora... Socorro! Só Deus, meu filho, na vida da sua sogra É um arsenal de guerra, meu filho Olha isso É mole Estamos indo, meu bem, olha Olha eu aqui, mulher Olha eu aqui Ai, que chique, que bem Vocês querem? Ai, eu não quero nada Eu quero um tiro Vou comer o que, mãe? É... Tá... Eu não tô conseguindo pegar, eu pego O que é que eu pego? Não consigo Abóbora pôr lá do outro lado Isso é mandioca Não, não, eu tenho que cozinhar lá com a mandioquinha pra gente tomar Ó, mandioquinha pra gente comer Ó, mãe Ah, esse é mandioquinha? É, ó, ali tem... É... Ali tem... Aqui tem o quiabo, o que é que abo? Aqui? Sim... Eita, Lu. Vai se contar aqui também. Vai de verde. E a bota vai ficar esse? Aqui? É. Quer falar o fim? Isso. Tem um farofinho, né? Esse farofinho vai dar mais um pouquinho. Ah, muito fratinho, né? Sim, amor. Pode ir. Essa é essa? Pode ser. Qual que é essa? Eu sei lá. Eu acho que é repolho, né? É alface crespa. É alface? É. Acho que tá bom, né? Tá bom. E agora pesa onde? Agora pesa lá. Vamos lá. E aí, Cleo? Amor? Oi. Tá gostoso? Delícia. Isso é o que que você tá comendo aí, mamãe? Aqui é piango. Hã? Piango. Piango. Feijão, salada, arroz, manioquinha, farofinha, ovo, só que uma delícia. Feijão. Chique. Manda peixe pro povo. Feixe. Tchau. E aí, ó. É muita coisa pra cá negar, mamãe. Me chique. Tchau. E aí, ó.